Joga muito mesmo, parabéns Pegar pesada é que fazer o nosso contrato, que é matar um com a pesada Relíquia comprometida Matei também Ele veio e deu o Shoryuk Mas eu consegui dar um tiro no crânio dele e matar Vamos perder de lavada, mas pelo menos matei um Que pesada não amigo Ae, beleza Sonda inimiga lançada Desabilitem na Sonda inimiga detida Beleza Diego, beleza Boa, boa O cara vai vir aqui Matei com Vão e peguem Assistência não Ia fazer meu contrato, matar 3 ali Ataque especial Ataque especial Ataque especial Ah, deu tempo de desabilitar e muito bom Mesmo assim A diferença de pontos está bem grande Bem grande Bem grande mesmo Ataque especial Ataque especial Ataque especial É excelente É excelente Excelente mesmo Quando a gente tiver no level 40 Então eu vou trazer uma arma bem legal Então eu vou trazer uma arma bem legal pra vocês Ok E a morte escarlate Ela tem um perk muito interessante Que é de Regenerar vida A cada inimigo que você mata Então é bem legal isso Ajuda bastante aqui no PVP Só que só a level 40 Só que só a level 40 Pra usar ela Tem a bafo de dragão também Que é mais PVE Cara, bagaçou É que todo mundo Esse menino aí joga muito Vamos seguindo aqui Fila da mãe Fila da mãe Fila da mãe Há uma nova relíquia Vão e peguem O maluco já matou 10 em série Só isso Deixa eu reviver os amiguinhos Especial aqui pra soltar na cabeça de neguinho Ó Tô invisível Minha chance Beleza Sua sonda foi perdida Fiquem alerta para novas relíquias As relíquias são a chave Não é só a luta que é importante Seguimos aí uma partida aí Individual aí Bem legal Mas não deu nem chance De vitória Pra gente Foi Vergonhoso aí Nosso desempenho em grupo Em equipe aí Foi Vergonhoso Ganhamos aí Ganhamos aí Ganhamos aí uma capinha nova Vamos usar Ainda não chegou Deixa eu liberar nosso contrato aqui Mais experiência Alcançamos aí o level 36 Mais 4 já libera nossos itens aí boladão Show de bola Show de bola Aí vai ficar mais interessante aí Nossos detonados Nossos gameplays de destino de caçador E vai ficar muito melhor Com os itens aí Show de bola que a gente já conseguiu aí Com os outros personagens Acredito que amanhã Talvez Sei lá Sei mas Bem próximo aí A gente vai conseguir Alcançar o level Desejado Trocar essa capinha Que essa aqui é muito feia Trocar Liberou mais aqui alguma coisa Granada Aqui eu imagino que seja igual a do titã Que fique jogando Por enquanto eu vou deixar essa daqui mesmo Depois a gente pode usar essa daqui Que também é bem interessante Salto triplo Sumindo a fumaça Sumindo a fumaça Muito interessante isso aqui Explode no chão Sumiu Vai ser bem legal Beleza A gente foi convidado pro que? Vamos ver Opa Sai da partida aqui Vamos ver pra Pra que a gente foi convidado Sem querer Aqui antes de ver o que era Eu aceitei Agora deixa Vamos ver Vamos ver Aproveita aí enquanto tá pensando o jogo Se inscreve aí no canal galera Dá aquela força pra mim Valeu? Vamos ver Vamos ver Tá bem lento Não foi possível É que ele chamou Tô com esse personagem aqui 36 Aí fica difícil Foi isso que aconteceu galera Nosso amigo aí Chamou a gente pra jogar Só que o que ele chamou É pra nível 40 Então anoitecer A gente vai fazer mas No próximo personagem com esse não Você quer jogar junto aqui comigo no Xbox One? Quer participar aqui das lives ao vivo todos os dias? Me adiciona no Xbox Live Minha game tag é Diego Chacal Tá na descrição aí desse vídeo Adicione E joga junto aqui comigo Com o live Aí que você participa da live Se quiser Deixa Se você quiser participar da live Comenta aí Fala Ó Diego Quero participar da live e tal A gente marca o horário e você participa Bem organizado Legal Se não tem erro Beleza? Deixa no comentário Me adiciona na live E põe no comentário Beleza? Vamos lá Procurando partida aí Continuamos aí a procura de guardiões Para participar aí Da nossa próxima Batalha aí de recuperação no Crisol Bora São três guardiões faltantes aí Pra nossa próxima partida Vamos ver aqui o que a gente conseguiu até agora Armas tá legal Eu queria aqui uma 12 Fui destruir aquela e esqueci do PVP A 12 no PVP é boa demais Gosto muito de usar a 12 Já quando o cara tá muito próximo Você dá um tiro de 12 e resolveu o problema Esqueci e destruí aquela bagaça Aqui tá tranquilo E nossas jornadas aqui O que temos pra fazer Baixas de fumaça Aqui ó Matar 15 inimigos com a fumaça no Crisol Alcance o nível 40 Que é da lâmina Granada de arco A missão O destino de Kaed Tem umas missões aqui pra fazer A gente vai fazer tudo isso no level 40 Que é fazer patrulhas A gente vai com tudo isso que tá aqui vai ser feito Aguardem galera Deixa a gente chegar no nível 40 Que aí fica bem mais tranquilo de fazer Aí... Fica mais rápido E mais divertido Porque a gente perde muita coisa fazendo antes do level 40 Deixa muita coisa pra trás Mas... A prioridade é chegar no level 40 Aí a gente segue fazendo as jornadas Só falta mais um guardião Então deixa aquele recadinho básico Se inscreve no canal Deixa o like Se puder compartilha Me ajudar muito compartilhando e colocando os favoritos Me ajudar muito mesmo com a divulgação do vídeo Outra coisa também Se vocês puderem me ajudar Aí... Se inscrevendo Seguindo na verdade no Twitch TV Agradeço também Acompanhando as lives aí de todas as tardes Todas as tardes Segunda a sexta-feira tem live no canal Fim de semana Não é sempre que vai ter Mas segunda a sexta Sempre tem Beleza? Sábados Normalmente vai ter Agora... Dia de semana é certeza Beleza? Quer acompanhar aí Gameplay de celulares Aí Android Na box aí do meu canal do YouTube Tem aí o canal do meu parceiro aí Kelson e do Kennedy BR Eles fazem aí gameplay de celular Acompanha aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Falta mais um guardião Hoje ainda teremos live de FIFA 16 galera Vocês gostam aí? Vou trazer uma gameplay pra vocês aí Live aí Jogando modo carreira com goleiro É galera Goleiro Isso mesmo Modo carreira com goleiro Eu nunca joguei Eu sei que dá pra fazer Que eu já vi a opção Mas eu nunca joguei como goleiro Em nenhum jogo de videogame Só na vida real Então... Traeremos aí uma gameplay diferenciada Eu nunca vi também Não acompanhei Deve com certeza Algumas pessoas trazem gameplay desse tipo Mas eu nunca vi Deve ser interessante e difícil pra caramba Pegar no gol do FIFA Se os próprios goleiros aí do FIFA falha pra caramba Imagina a gente controlando Vai ser bem difícil Mas aí vai ficar engraçado e interessante Então... Hoje a partir das quatro e meia mais ou menos Teremos a live aí De FIFA 16 Mais um guardião Mais um guardião Esperando Tchau